Alexandre XRG300 Estamos continuando o nosso passeio Aqui eu acho que é 80 né, eu me esqueci quanto era a placa Tenho quase certeza que é isso, 80 Era para ter uma placa de lado do radar né Ajudaria bastante Tem gente esquecida, feito erro Estamos nos aproximando do centro urbano de Goiana Eita lá, o caminhão aqui Estourou os dois pneus Traseiro né Esses são pneus duplos né São pneus paralelos De um lado só São pneus São pneus São pneus São pneus São pneus Estão parecendo São pneus Os pneus Melhor rodízio da região, R$ 24,90, chalé de ouro Ah, eu conheço o chalé de ouro lá em Gravatá, acho que tem outro aqui né É bom Já comi lá no chalé de ouro Rodízio de carnes, o entendimento é bom E lá sobremesa também, cartola Aqui à direita é quem vai retornar ou ir pra dentro da cidade Vamos reduzir porque aqui é área urbana Eu gostei das placas viu, 80, 60, 40 lá na frente Aí tá certo Agora você vem numa picha de senha e bota a placa de 60 Aqui tem passarela Tô lembrando lá em Recife, lá em Recife tem a Ceasa né Aí tem a passarela, aí o pessoal passa tudo por baixo Embaixo mesmo da passarela, não é porque a passarela tá longe não É só pra não subir na passarela Aí tem um alto índice de atropelamentos lá O pessoal faz protesto, quer que coloque radar, quer que coloque quebra-mola Meu velho, tem a passarela meu velho Quatro minutinhos Essa região aqui é bonita viu A gente tá aqui numa planície e lá o fundo tá um planalto Nós vamos subir pro planalto aí E é show de bola Tô aqui na faixa da esquerda, mas a pista tá livre aqui atrás de mim viu Tô olhando aqui nos retrovisores É tudo planície É tudo planície Aqui embaixo É uma região de Vázia né Aê Agarradinho É isso aí A moto é o veículo ideal pros casais Que ficam mais juntinhos Aqui tem usina de cana-de-açúcar Não sei se ainda funciona né Ali à esquerda do vídeo É não funciona não Ali tá só a... Como é que chama Só o que sobrou né São as ruínas Ruínas que eu queria lembrar Tem uma igrejinha aqui Que provavelmente era da usina Agora vai começar a subida E aí E aí E aí E aí Aqui é XRE, meu velho Um motor que muita gente trouxe o nariz, né? É um motor que sobe a ladeira sem zão Sem fazer cara feia E aí até mais, né? Mas eu não quero passar do zenzão não Olha, CGXF Suzuki, né? Pare somente fora da pista Parece óbvio, né? Mas se colocaram essa placa aí é porque tinha muita gente parando na pista Aqui é a área urbana Tem um radar lá na frente E aqui acho que tem um posto fiscal O radar tá ali, tá ali na frente É um posto fiscal que tem aqui É um posto fiscal que tem um posto fiscal Olha as praias aí, ó Jacumã, Coqueirinho e Tambaba Obrigado por assistir o vídeo Olha aqui, ó Chalé de Ouro Olha o chalé de Ouro Obrigado por assistir o vídeo Não perca o próximo Amanhã Valeu